Tchau, tchau, meu nome é Jefferson Brau, mau, mau. Que? Eu não sou esse cara não. Shedex, eu sou o Shedex, eu vou fazer meu serviço, eu tô trabalhando honesto. Só o Nessim, o cara não merecia esse carro. Querido, desce do carro, desce do carro. Hã? Desce do carro. Desce do carro. Que foi que eu fiz? Desce, você não viu o que você fez? Você entrou na calçada assim? Eu? Pneu furou, mô? Não, eu não sabe dirigir, não, meu querido. Eu sou o Shedex, eu tava indo no mecânico. Pode olhar aí minha roupa, pô, eu sou o Shedex, mano. Então, esse carro recebeu, o Shedex tá ganhando bem, mano. É, pô, é porque eu sou empresário também, graças a Deus aí. A gente tá trabalhando bem, a Twitch tá pagando bem. Tamo aí, investindo aí. Tenho dois trabalhos. Bonitão, hein, mano. É. Vou ficar só sem negar aqui. Pode, pode, tá tudo tranquilo. Ô, policial, me dá um tapa da cara, por favor. Oi, eu dou. Vem pra cá, vem pra cá. Não. Que isso? Que isso? Não faz só isso não, também. Era só pra empurrar, assim, mano. Meu amigo, eu não sei como esse capete é essa, não. Nunca mais eu volto aqui. Machado, tá fugindo aí, machado. Oi, não. Eu tô pedindo táxi aqui na esquina. Mas calma aí que a gente tem que aplicar a multa aí, machado. Ah, desculpa. Achei que eu tava liberado, senhor. Pelo amor de Deus, até voltar, desculpa. Ô, mais um pouquinho, eu te dava um choque, mano. Cuidado. Não, pelo amor de Deus, o senhor tá dando de bem, pô. Eu trabalho em Shedex. Eu tenho 900 reais, é quanta multa? Não, isso aí não é tranquilo que a gente vai te dar o boleto, vai te dar o boleto e... É 600. A gente vai te dar o boleto e você paga lá quando tiver o dinheiro. Muito obrigado, viu, mano. Ah, obrigado, senhor. Uma boa noite aí. Obrigado, senhor. Obrigado a vocês aí. Bom trabalho. I'm back. Ih, eu posso pegar essa aqui? Ô, meu Deus. Eu tô fazendo merda. Ô, meu Deus. É comigo ou não, né? É com o senhor, é com o senhor. Não, eu tô procurando, eu pedi um táxi, tô esperando aqui, eu não consigo achar meu táxi. A gente recebeu a denúncia de furto de veículo, o senhor viu alguma coisa? Hã? Não, nunca nem vi. Tô esperando o meu táxi. Ah, tranquilo, então. Se o senhor ver alguma coisa, eu tô procurando a polícia, viu? Chamo na hora, chamo na hora. Bom dia, senhor. Igualmente, igualmente. Ô, pelo amor de Deus, não posso fazer nada, eu tô dando coisa, pô. Eu vi, hein. Quê? Eu vi, hein. O quê? E aí, como é que tá? Carreteu, meu? Tranquilá. É, eu peguei a minha. Ô. Tá pronto, né, cara? Tu parece um amigo meu, a voz maluca ali, que acha que... É mesmo? É, parece que tá tomando as vitaminas, tá ficando forte. Eu tinha que pegar logo um carro igual ao meu, parceiro. Ah, é coincidência. Ô, tem como? E aí, tem ganhado muito dinheiro aí? Eu cheguei agora aqui na Siri. Ah, desculpa aí. Aí, lascou. Aí, lascou. Vamos sair na mão, como é que é? Ô, deixa eu parar contigo. Como é que eu consigo um trampo aqui, assim, pra fazer uma grana bacana? Geralmente, tem que fazer uns corre diferenciado aí, né? É. E aí, tu manja dos Paranauê, que me coloca no sistema bruto? Dá pra gente armar uma parada aí, pô. É, mas fala embaixo que tem gente escutando. Fala embaixo. Mas tem uma conhecida minha aí que ela pode participar também, tá ligado? Aí é o Wolf. Entra no meu carro. Vamos lá na... Vamos dar rolê lá na praça. Bora. Que lá é mais de boa. Eu tenho que fazer grana. Como é teu nome, meu irmão? Chega aí, chega aí. Como é teu nome? Como é teu nome? Nessa Síria aqui, como é teu nome? Meu nome é Duane, mas... Tô conhecido aqui como Toredo. Toredo? O mesmo achado 98. Tem umas paradas aí pra participar de um... Tendo exposição. Felizmente exposição, é difícil derrubar uns amigos aí. Vou te dar o butico aqui, senhor? Ah, que tão de butuca ali atrás, ó. Então, então. Na polícia? Já que tu tá sendo grampeado, né? Fala aí, senhor. Uma cara da parma, uma cara da mão. Beleza. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, filho? Levanta a mão aqui pra mim. E aí, irmão? Fala. Oi? Acosta lá com o seu amigo ali, ó. Fazendo favor. Ah, oi? Ali, pô. Seu amigo, pô. Ah, tá ok. Não, eu tava indo pra praia, pô. Tô indo treinar aqui. Tá tranquilo, pô. Só tô fazendo... Ah, tá ok. Não é demais, não. Tá? E essa moça aí do lado aí? Eu vi o carro branco. Se eu atirar nesse maluco aqui e fugir, o que acontece? Ô, o que que cê tá me filmando aqui, maluco? Ô, o que que cê tá me filmando aqui? Tá doidão? Fala abaixo aí, fala abaixo aí. Eu tenho direito de imagem, maluco. Cê não pode me filmar, não, maluco. Fala abaixo aí. Tá doidinho? Seu merda. Ô, o cara tá me filmando ali, policial, ali, ó. Tá me filmando ali, ó. Fala abaixo aí, que vai pro jornal. Tem o direito de imagem ali, meu amigo. Vai pro jornal o que, maluco? Tá doidão, viado? Calma, encosta aqui. Nós vamos arrancar a câmera dele. Encosta ali do outro lado. Ah, só que ir pro jornal. Eu sou jornalista. Não precisa gritar, não. Não, tranquilo, senhor. Mas fica ali do outro lado da rua. É, apagar o TT. Aí, se o TT for preso, fodeu, pá. Aí, eu vou matar, maluco. Eu vou matar. Ih, Bet, chega mais perto da foto, Bet. Vai ficar mais bonita a foto. Se o TT for preso, eu vou virar. Se o TT, eu vou matar. Corre, cheve-se. Vai ser preso, vai revista. Tá com certeza. Mãozão, ó. Aí, o bagulho ficou estralando agora. Baixa lá, baixa lá, baixa lá. Baixa lá, vai morrer. Vai deitar. Choquiteira vai cair, hein. Se choquiteira não sair, choquiteira vai cair. Choquiteira vai cair. Ó, vou de boa. Eu vou de boa, vou de boa. Vambora. Vambora. Torei, torei, torei. Eita, 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 eita. Torei, 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 torei. Torei. Meu amigo. O meu amigo, muito obrigado. Ô, tô morrendo, o policial atirou em mim, cara. Me abandonou aqui na vala, pô. Tem câmera de segurança aqui? Arma de fogo. Que arma? Nunca nem vi. Não, mas foi ferimento de arma de fogo, né? Você tá com... Foi, o cara me fuzilou aqui, eu sei lá. Tava tendo um assalto aí. O cara foi baleado aqui, pô. Fui, pô. Nunca nem... Lembrei a bala. Nunca nem vi. Remove a bala aí, tudo. Ah, já tá removendo. Removeu? Não quer prossegar, não? Não, não, tô de boa, tô de boa. Eu vou nessa, valeu, obrigado. Tudo de bom. Beleza. Amiga, eu tenho corrida aqui, mas o cara volta. E agora, o TT, como é que eu vou fazer pra voltar? TT é torei, do é o apelido. Dirige certo aí, parceiro. Tá dirigindo todo torto na calçada ali, ó. Como é que é? Pô, e tu é meu pai agora? Não, pô, isso aí não pode. Cê é preso por um, dois aí, se a polícia fazer isso. Ah, te dando a dica. Pô, vamos rachio e tu ir? Até onde cê quer. Ah, valeu, valeu, maluco. Vai me derrubar? Tá excitado, né? Foi boa, foi boa. Aqui pega. Galdi, galdi, galdi. Opa, boa noite. Opa, boa noite, meu amigo. Boa noite. O senhor não tá com frio, não? Tá um frio, senhor sem camisa. Tô vestindo agora. Se o senhor sai do meio aí. Acho que cê tá muito rasgado, ó só. Que isso. O senhor sabe fazer pose? Sei, pô. Você é um competidor? Já fui, sim. Ah, o senhor com esse corpo aí, acho que muito é cheiro. É, pô, esses dias eu tava fazendo aí com a atriz pornô, porra. A menina ficou toda molhadinha, porra. Tô falando a tudo. Que isso. É. Caralho. É, é true. Fala que eu pudei, deu a pudei cá chegando. Opa. Como é que é? Oi, Yuri, fala aí, brother. Tranquilo, Yuri. Caralho, é teu brother esse maluco aí, é? É, japonês, pô, Yuri, pô. Japonês? Você é indígena, pô. É, japonês, ele faz o bagulho comigo. Esse cara aí. Ó. Esse cara aí, mostra aí. Pô, você que sai. O Machado 98, pô, 2K. Machado, ro, ro, 98, 2K. É o nome dele. Eu vou falar o meu nome de verdade pra você. Pô, tava me enganando, brother? Como é que é? Não, 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 não. Deixa eu explicar, meu irmão. Deixa eu explicar. O bagulho é o seguinte. Ó. Meu nome era Machado 98, ro, 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 certo? Sendo que a mulher me deu o golpe, fez tudo, eu mudei meu nome. E eu cheguei nessa Síria com identidade nova. Então é Chevy 2K, certo? Ué, ué, ué. Esse tá aí, ó. Tá ficando um outro, não cheira a maconha não, rapaz. Mas... Não cheira a maconha aí, tá ligado, irmão? Ô, Yuri, ô, Yuri. Ô, Yuri. Ô, Yuri, vem aqui. Ué, tá chacanado. A gente fez os corre ontem, pô. Sou porcão, pô. A gente fez os corre ontem, tá tirando? Não fala seu nome, parceiro. Eu te conheço, cara. Porcão, pô, sou porcão, pô. Ô, maluco. Como é que é? Como é que é? É o porcão aqui, Yuri. Ó, não está aí, não. Não conta pra dizer que não. Como é que é, meu amigo? Esse maluco tá doido, pô. Tá cheirado essa porra aí, ô, porcão. Tá cheirado. Tá cheirado. É, tá cheirando maconha, pô. Ô, meu irmão. Tu se liga. Tu acha que eu tenho medo dessa tua arma? Se eu quiser dar um matelão em tu agora aqui, pô. Como é que é? Fala embaixo. Eu vou dar um matelão. Eu vou dar um matelão em você, seu buceta. Pode dar. Atira, atira. Tu acha que eu tenho medo, porra? Atira, atira, atira. Tu acha que eu tenho medo, é? Tu acha que eu tenho medo, é? Pega a cabeça de rola, doida. É, como é que é? É, ah, 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 ah. Se liga, maluco. Tu acha que eu tenho medo dessa porra? Peguei, 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 peguei. Boa, boa, boa. Eu vou chamar a polícia, tá foda. Vai chamar a polícia o quê? Vai chamar a polícia o quê? Caiu o quê? Ô, porcão, vamos fazer os correntes hoje, porcão. Vi que tu é tchuguera. Porcão, porcão. Tem um amigo meu que foi preso. Vamos lá. É, machadão. Vamos ver se a gente salva o meu amigo que foi preso? O Toredo, conhece Toredo? O Toredo, conhece Toredo?